Agora sim, oba, oba, agora eu vi vantagem filhão, agora eu tô em casa papai, agora eu tô em casa com uma roupinha cirúrgica aí, agora eu tô em casa, agora eu tô em casa, valeu rapaziada pela força, é pelo apoio, tamo junto. Fala galera, oba, oba, aí sim hein, Pedro do Bronx na área, galera, diretamente aqui do quarto do líder no canil Bronx, Burkane, tô feliz, o médico lá, o veterinário me ligou lá agora, falou que o holandês tá de alta, eu vou lá buscar ele, veio meu filhão, tô morrendo de saudade, tá há três dias sem ver ele, o médico achou melhor pra ele não ficar agitado, aí tô indo lá buscar ele, já arrumei a cama dele ali, o berço dele, sofazinho dele, já botei uma coxinha limpa pra ele ali, que aí tadinho aqui no quarto, arrumei um esquema de petróleo especial aqui pra ele, como aqui tem uma escada, a amiga escritora me lembrou que ele não vai estar pra subir na escada, eu vou trazer ele no colo, aqui no, trazer ele no colo aqui. Então é isso galera, e aí eu vou tentar lá, falar com, falar com, falar com o veterinário lá, pra ele dar uma ideia pra gente aí, o que causou isso, ele falou que foi o frango, né, que resseca muito as fezes, e aí eu vou ver se ele dá uma ideia pro pessoal, o que pode fazer pra evitar, uma alimentação bacana, ver se eu troco uma ideia lá com o Vete, o que causou, o porquê, qual foi o procedimento aí, pra o pessoal aí, os inscritos aí, os amigos, tá evitando esse, esse problema que eu passei aqui, né, não desejo pra ninguém, nossos melhores amigos aí. Então é isso galera, então eu vou lá, busquei ele aí, acompanha aí, e ver se eu troco uma ideia lá com o Vete lá, valeu? Então galera, então é isso, se inscreve no canal, desde já, deixa aquele like maroto, vamos que vamos galera, não sei, eu vou estar sorteando aí, o boné do Bronx, e a camisa, vou fazer uma coisa aí, bem tranquila, bem fácil, pra gente tá fazendo aqui no canil, mas pra, pra, o pessoal que realmente tá acompanhando o canal aí, que tá, vendo a saga aí, que tá sempre comentando, sempre tá aí, presente no canal, galera, vamos que vamos, acompanha a gente aí, lá buscar meu filhão lá, valeu? Vamos que vamos! Fala galera, eu tô aqui com o doutor Gustavo Drummond aqui, é um holandês, tá puxando a minha orelha aqui, que eu falei pro todo mundo, ele tá acreditando, é o cara do frango, até pra alertar, rapaziada aí, que não é tão legal assim, né, tem que ter cuidado especial, né doutor? Com certeza! O pessoal, o pessoal, o pessoal, o seu frango, o pessoal, não, não, pode ser o frango, eu até conheci com a minha mulher de Brasília, o seu mesmo, você veio lá, ele deu um óleo, mas deu um litro, o cachorro de óleo, né, é, o, os pedacinhos no pescoço, fizeram como se fosse várias faquinhas, vários espetinhos e, com o bolo fecal dele duro, eles ficaram apontados ficando na alça intestinal, entendeu? Então, não conseguia descer mesmo, só machucando ele, machucando, machucando, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado, a quantidade que dá, é outra coisa assim, dá o pescoço junto com o alimento, porque ele forma um bolo fecal, dá o pescoço sozinho, não é bom. Não é bom, né? Então galera, fica esperto aí, essa dica aí, depois eu vou estar fazendo um vídeo aí, explicando, vou aprofundar mais sobre isso, né, sobre o que causou, o que causa esse tipo de coisa, a dificuldade de botar um azeite, porque ele sempre bota, ele dá com ração, e com frango, nunca dou supor, não vai, de botar um azeite, molhar mais, pra não... É, pra ele, principalmente, que ele tem fezes de burro, né? É, então, você tinha que estudar diante de fazer fezes de sêmen, sêmen até não causam por, mas aí, esse problema de botar azeite, tem esse cuidado especial aí. Galera, vamos ver aqui, como vai estar o nosso amigão aí, acompanha aí, valeu galera? Todo mundo tá fazendo aqui a medicação pra ele aqui, a gente toma, vamos que vamos. Galera, então tá aí a holandês aí, ó, pegamos ele agora, graças a Deus tá bem, agora a recuperação, tá com uma roupinha cirúrgica, show de bola, muito bacana, pô, o meu coro tá batendo a milhão, né holandês? Tô pegando, fala pessoal, eu tô bem pessoal, tô bem meu amor, eu tô bem, tá bem meu amor, eu tô bem papai. Galera, agora tem um cuidado especial, alimentação especial com ele, o doutor Drummond lá me puxou a orelha, Gustavo Drummond puxou a orelha, porque eu dei muito frango pra ele, e aí, né filho? Agora dá um arrugutinho pra ele, carne moída, um arrozinho, alimentação mais devagar, bem molhadinha, azeite, pra ele ficar 10, né holandês? Papai, cadê papai, eu tô com saudade, eu tô com saudade de si, papai, eu tô com saudade, papai, eu sou sozinho lá, papai, papai amovado. Galera, então é isso, acompanha a gente chegar lá em casa aí, agora tá tardinho, agora ele tá acontecendo já, tô indo lá pro canil, com ele lá, arrumar um esquema pra ele lá, não vai poder ficar no sofá, porque ele não vai poder ficar subindo no sofá lá, tem que arrumar um esquema melhor pra ele lá, acompanha esse DJ, valeu? Vamos que vamos, o bichão tá aí já, graças a Deus, tudo bem com ele, né, tá sem recém operado, agora é só mesmo, tensão redobrada, cuidado com a cirurgia, pra não nada dar errado aí, né, eu tenho que botar ele na baia mesmo, pequena, menor baia que eu tiver lá, pra não poder abrir, pra ele não ficar andando durante o dia, durante uns 10 dias aí, pelo menos, né, tensão redobradíssima, ele tá espertão, tá bonitão, perdeu um pezinho, um pouquinho a coisa, mas, nada que me importe muito, o problema é, a importância é a vida do meu cachorro, né, então é isso galera, acompanha aí, galera, agora paramos aqui no mercado aqui, pra comprar uma, uma carne moída bacana pra ele, o mano é que moer um músculo pra ele, e comprar um arroz bacana, uma cenourinha, ele pega um arroz, cenoura e, também um orgulho, também natural pra ele, né filhão, né filhão, agora essa é a comida mais, mais levezinha pra ele, pouca quantidade, e aí vamos, né filho, achou que ficou magrinho, mas, isso é pouco importa, isso é de menos agora, o importante é você ficar bem, né meu filho, o importante é ficar bem papai, lindo do pai, então é isso galera, acompanha aí, aquele homem que tá aqui comprando, comprando, essa carne moída pra ele aqui, um arrozinho, uma cenoura, e dá pro bichão aí, vamos ver a recuperação, até com uma roupinha de, cirurgia, que o turma não botar nele, tá até bonitão, valeu galera, vamos que vamos, ah, estamos comprando aqui a, a carne, né, e comprando, lá do lado da rua, é a farmácia, aí a, a dona Marcia, lá do canão aqui, a esposa, foi lá comprar, as medicações dele, comprou lá no, veterinário, aí que tinha, lá de Ivete, e agora a gente farmácia, que mandou comprar, ele eu mando aqui, e aí o bichão vai ficar, novo né filho, mandeis, filho, filho, tá boladão ainda, cara, o bichão tá em volta de casa, tá lá, dentro de casa já, vendo água, ó, tá bem, valeu galera, apoio aí, agora fazendo aqui uma, uma comidinha pra ele, de maneira aqui, um arrozinho, com a carne moída, pra ele comer, já dei o orgut, pra ele, ninguém torete, ó, vamos por aí, aqui uma, carne moída, com arrozinho, que ele vai comer, uma cenourinha hoje, que é bem nevinho, ó, como ele tá agora, mais a vontade em casa, é, então é isso, vídeo disso aí, só pra você ver o, meu filhão aqui em casa, tá bem, ó, é, o pessoal aqui, que orou, que acompanhou aí, que torceu, muito obrigado aí, valeu, galera que gosta da gente aí, que curte a rede, né, uma vez, olha pro pessoal, obrigado aí pessoal, valeu o apoio, agora é só a gente recuperar, recuperar o bichão aí, né, pra ficar tudo bem com ele, galera, então agradeço aí, valeu, tamo junto, só alegria a partir de agora, meu filhão, ó lá, a cama dele tá lá, vamos lá, dar comida pra ele levinha, então fui, abraço galera, não se esquece, de like no vídeo aí, dá uma moral aí, continue aí acompanhando aí, a recuperação do holandês, tá, vou tá botando vídeo todo dia aí, mostrar como vai ser aí, o processo de recuperação dele, valeu, tamo junto, eles são grandes, mas nós, somos ruim, valeu, fui, fui, não, 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 Tchau.